Seu Alessio, o senhor é acusado de ter matado o rapaz a paulada na cidade de Encruzilhada, como é que foi? Eu cheguei em casa, eu deixei a mulher sozinha, mas a criança, quando eu cheguei e voltei por volta das quatro e meia da manhã, já encontrei a pessoa deitada em cima da cama da mulher, já tinha mandado a mulher embora com a criança. Essa mulher é uma namorada que tem pouco tempo que nós estávamos juntos, mas sempre eu dormia lá com ela, eu ficava lá. Aí quando o senhor chegou na casa? Encontrei o camarada, o João Paulo, em cima da cama, dormindo, deitado. Quando eu fui reclamar para ele sair, ele me empurrou, bati com a cabeça no chão, aí eu já levantei, não sei como, já não vi mais nada, já peguei o pau e bati nele. O senhor pegou esse pau? Era a tranca de uma porta. Era a tranca de uma porta? Era a tranca da porta. Mas o senhor desfigurou o rapaz, para que tanta violência? Mas eu não percebi mais na hora que ele me deu uma pancada na cabeça. Ele me deu uma pancada, porque eu bati a cabeça na parede e caí no chão, no coisa. O senhor disse que não é a primeira vez que tem problema com esse rapaz. Não, isso aí foi a primeira vez, por causa que o problema, o dia que ele me arrabou com a faca, para poder tomar uma sandáia que eu estava com ela, esse dia aí eu larguei para lá, não revidei, não fui atrás. O senhor já conhecia o rapaz que o senhor matou a paulada? Já conhecia. O senhor percebeu que tinha matado? Não percebi, não. Mas o senhor fugiu? Fugi, mas não deu tempo para eu sair fora. A polícia te encontrou onde? Na hora que eu ia sair de casa, ele me topou. E agora vai ter que pagar por homicídio? É, e agora não sei como é que fica isso. Como é que o senhor se sente em ter matado uma pessoa paulada? Sinto muito culpado. Uma coisa que eu nunca fiz. O senhor não tem passado? Não, nem pessoal nem. O senhor alega legítima defesa? Foi legítima defesa, porque se eu não batesse nele, ele não era capaz de me matar, porque ele já tinha rabado na mulher de dentro. Ele usava droga muito. Eu com certeza ele estava drogado, tinha rabado na mulher.